E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra mim, ou pra gente, né, quem tá assistindo também na live, qual que é um pouco do sentimento de cada um dos momentos que as pessoas que vão até o final experienciam. Porque eu imagino que deve ser uma coisa muito louca você passar na prova, você, primeira vez que você pisa nos Estados Unidos. Quais são os relatos que você tem, assim, das pessoas que já passaram, né, pelo, é... Pela pior parte, né, que chega lá. Exato, pela pior parte, assim. Qual que é o, o que que você achou são os passos principais que você lembra de falar assim, nossa, esse passo foi muito legal quando aconteceu comigo. Cara, você quer saber os passos da caminhada? É. Ah, deixa eu pensar. Os que mais marcaram você, pelo menos você lembra assim, nossa, esse aqui, quando eu pisei, foi muito legal. Ou quando eu fui na primeira aula, foi muito legal. Ah, cara, tem um monte de coisa, cara, tem um monte de coisa. Eu vou começar com uma cagada, tá? Eu fui sem... Eu realmente era muito simples. Eu não sabia usar cartão de crédito. Eu, quando eu fui pra fora com 23 anos, não tinha celular, cara. O meu primeiro celular eu comprei nos Estados Unidos. Pra vocês entenderem, galera, eu sei que todo mundo tem celular. Eu não tinha porque eu não tinha dinheiro, né? E aí eu lembro que o meu pai me deu de presente, quando eu tava no aeroporto, uma nota de 100 dólares. Ele falou, filho, aqui, ó, agora você vai representar a gente lá e tal. E meu pai sempre teve essa visão de, você vai representar o Brasil fora. Eu achei isso muito bonito, porque não era você estar fugindo do Brasil, você está largando o nosso país, você está abandonando a... Era o contrário. Filho, você vai representar, daqui a pouco você volta e... Isso foi muito marcante pra mim. E esses 100 dólares me serviu pra caramba, porque como eu não sabia usar cartão de crédito que eu nunca tinha tido, né? Não tinha nada. Meu cartão foi bloqueado na minha primeira tentativa de compra, porque eu não tinha feito aquela liberação pra compras internacionais. E esses 100 dólares do meu pai me salvou até eu resolver essa situação, né? A primeira vez que eu entrei... Outra situação. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula lá fora, é incrível. É um negócio muito doido, assim, a cultura e os valores. Eu acho que até caráter. Tinha três grandes regras, assim, numa plaquinha em todas as salas. Eu não vou lembrar todas de cor, mas era dizer alguma coisa assim. Se é proibido colar, proibido... E algumas coisinhas que você não podia fazer. Eram três regras, só que eu não vou lembrar agora de cor. E é incrível. Ninguém cola em prova lá, cara. Ninguém pede ajuda do colega. Ninguém... É tipo, mano, tu tá lá, tu vai se dedicar e você vai ter o que tu merece. Você estudou, vai tirar nota. Boa, se não tirou, você vai se lascar. E eles se comprometem a isso, cara. E até os brasileiros, que a gente brasileiro tá... Vocês sabem, né? Na escola a gente tá acostumado. Meu, lá não, cara. A pessoa é muito certinho, eles respeitam. E o professor, na primeira aula, ele fala, cara, ó... Essas são as regras da sala. Ele fala, essas são as regras da sala. Se você não cumpriu mais essas regras, você pode pegar uma suspensão até ser expulso da faculdade. Tipo, imagina você colar e ser expulso porque você colou uma vez na sua vida. Acontece, né? Você viu, presenciou alguma coisa. Não, porque a galera não colava. Mas é muito interessante. É tipo... Trazendo até pro meio corporativo, que eu sei que vocês gostam. É tipo você contratar uma galera, um monte de treinista, estagiário, ou tá com um time maneiro. Só que você nunca explicou pra eles as regras do jogo. Por que eles vão ser analisados? Como que eles vão receber uma promoção? O que que pode? O que não pode? Quem é considerado bom de acordo com o parâmetro e cultura daquela empresa e quem não é? A cultura da universidade, né? Da mesma forma. Exatamente. A galera batia. Pô, na primeira aula, primeira lição era... Essas são as regras. Tem que seguir e acabou. E quando eu fui pro MIT, foi um... Foi o... Harvard foi foda, porque marcou meu currículo e é mais chancelada. Mas o MIT foi a primeira... Foi a primeira pessoa que acreditou em mim, cara. Porque 23 anos, 24 anos, eu nunca tinha estagiado na vida na área, né? E eu não tinha experiência. E eu lembro até hoje do meu mentor Mike, que foi quem me recebeu lá no MIT. Gente, eu era de mecatrônica, de uma faculdade ruim. Eu não sabia fazer solda. No terceiro ano da faculdade, cara. Eu não sabia o que que eram um PCB, uma plaquinha eletrônica. Eu não sabia nada, cara. Eu só sabia fazer integral, né? Eu só sabia, né? A fórmula de tal... Oh, adorei, cara. Como que chegou isso aqui, gente? Com o voado representado aqui. Já tem fã já no MIT. Ele pode cair para o tecido, vira ele. É, né? Olha lá, agora tá. Isso daqui é quando eu tiro o óculos. Quando eu tiro o óculos, ó. Já ficou agradecido. Adorei. Pronto. E o mais incrível, quando eu cheguei no MIT, cara, foi que o Mike... Ele me ensinou tudo. Ele entendia que eu era um estagiário, um aprendiz. Então, a primeira semana foi... Matheus, assim que se solda, aí você bate aqui e tal. Aí ele falou, ó, esse daqui é o nosso... Eles estavam projetando um mini submarino, né? Ele falou, ó, pô, esse daqui é o cabo tal. Ele foi me ensinando o cadastro. Ah, esse daqui é a placa. Eu conecto aqui. Aqui que programa. Ó, estuda essa linguagem de computador. Ele foi me passando tudo, cara. Como se fosse um... Ele foi meu segundo pai. E não só na pegada técnica. Mas na minha primeira semana lá, ele me levou para velejar. Todos os dias ele me levava para comer num restaurante diferente. Ó, hoje a gente vai experimentar comida chinesa aqui. Hoje a gente vai experimentar comida americana. Vamos comer um hambúrguer? Então, ele cuidou até da minha saúde emocional, da minha saúde mental lá, cara. Então, é incrível o carinho que eles tiveram por mim. E eu não sei se um estagiário no Brasil é valorizado dessa maneira. Eu vejo muito estágio sendo generalista aqui, tá? O cara ganhando 800, 600 reais por mês para fazer trabalho que as outras pessoas não querem fazer, né? Você viu cafezinho? Ah, será, mano? Tira a cópia. Cara, eu já vi trainee. Eu conheço um trainee que ele trocava o galão de água do departamento. Conheço um bem próximo, um amigo meu. Sério? Um amigo meu, trocava. Repositor de galão... Entre outras coisas. Não, tem um eufemismo. Vamos lá. Repositor de galão de água de departamento. Isso é uma coisa... Você falou uma coisa muito legal. Eu penso assim que é exatamente o cargo, né? Sênior. Sênior. Repositor sênior. Repositor sênior de água. Fazedor de café. Não é... Eu penso... O cara tira a cópia é o cheiro copiador. É, antigamente tinha uns nomes bonitos pra office boy. Tipo, contínuo, mora... O cara que só levava de documento, né? Tinha que descer três degraus pra levar do seu... Hoje em dia o mundo eletrônico matou ele. Mas eu acho legal isso que você falou. Porque assim, o cuidado que você tem que ter com o pessoal que tá entrando no mundo corporativo é exatamente esse. E às vezes eu vejo muita gente... É uma questão, até uma arrogância que existe no mundo corporativo. De falar assim, cara, sei lá, eu sou o diretor da área, acabou de chegar um fedelha, uma fedelha que não sabe nada, mas... E aí às vezes ela tá sentada, gente. Essas pessoas estão sentadas nas melhores ideias. Porque elas acabaram de chegar. Então eu lembro de uma vez um estagiário, tava numa reunião, todo mundo conversando, dando aquela ideia, aquele briefing, brainstorming, né? Jogando aquelas ideias no ventilador. E o pessoal acanhada, quando foi falar um, o cara falou assim, ah, já cortou, né? Mas por que que vai ouvir? Pô, falou um monte de besteira. É verdade, falou um monte de besteira. Eu falei, olha, nessa vez ele falou um monte de besteira. Mas ele acabou de sair da universidade. Ele tá mordendo o que tem melhor de tecnologia. Depende da universidade. Teoricamente, ele traz a inovação aqui pra dentro. Vocês têm que deixar essa pessoa falar. Tem que buscar e acolher. Não vai dar um projeto como servir café. Dá um projeto desafiador. Começa pelo projeto que tá travando aqui na área. Faz dois anos e ninguém resolve. E é tão mais barato pra empresa quando você treina as pessoas, cara. Porque a curva de aprendizagem diminui demais. Pô, qual que é a dificuldade, cara? É só treinar, ensina a cultura, regras do jogo e aí vai. E às vezes é misturar um pessoal mais sênior que tem na área pra interagir com essa pessoa.